Resposta de Deus para a sua vida. E Ele diz assim, filho, não é o fim, vai passar. Eu sei que você já tem escutado isso milhares de vezes e hoje você sofre em silêncio, pedindo a mim uma solução. Hoje, cansado, com vontade de desistir, de largar tudo, porque já não aguenta mais. Mas eu vim até aqui, filho, para te dizer, eu estou no controle de todas as coisas. Eu posso estar em silêncio, mas nunca estarei ausente. Descansa e confia nos meus cuidados. Mas só te peço uma coisa, não desista. Eu nunca desistirei de você. E eu estou preparando tudo, cada detalhe. Você vai viver dias de alegria. Tem tanta coisa boa para acontecer na tua vida ainda, filho. Os teus olhos irão contemplar as minhas promessas e as minhas grandezas sobre ti. Não desista. Saiba que eu conheço as suas limitações, as suas dores. Eu sei o tempo certo de agir na sua vida. Descansa e confia nas minhas palavras. Os meus planos sobre você jamais serão frustrados. Eu quero sericiones. Eu quero ser realidad.